Maldito seja Maldito Transformados sem heróis, mercenários, assassinos, com papel, arroz, glória, estrapeão e genocídio Humanidade não tem mais jeito, ser humano a forte guerra Humanidade não tem mais jeito, ser humano a forte guerra Maldito sejam todos aqueles que matam por poder e dinheiro Tudo começou ao fim dos tempos, maldito sejam, maldito sejam Maldito Maldito Transformados sem heróis, mercenários, assassinos, com papel, arroz, dor, escrapeão e genocídio Humanidade não tem mais jeito, ser humano a forte guerra Humanidade não tem mais jeito, ser humano a forte guerra Maldito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou o Ogo, o Broco do Capitão, o Cabal e o Seco Medio Quero perder e me divertir, tomar uma graça e não cair Música Maria, vale mais que tal espírito, só no bom, quero mais que tal esquisito Pode trocar o limão, quero mais um pouco, robo de galho, tô brincando Música 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 Sou mais um papo esquecido, venho desse arquivo, tenho tentado mas não consegui, sou eu já vez não mexi Música Música Sou reconhecido como filho, mas estou, estou sozinho Sou reconhecido como filho, mas estou, estou sozinho Música Música Sou mais um papo esquecido, venho desse arquivo, tenho tentado mas não consegui, sou eu já vez não mereci Música 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 Eu odeio toda essa merda Eu odeio o carnaval Eu odeio o carnaval Eu odeio o carnaval Eu odeio o carnaval Se esporte é saúde, viva a nova geração Esportista de respeito, esportista de perdão O esporte radical tem que ter muita emoção É preciso resistência e muita empolgação Levantamento de copo Arremesso de bituca Cuspe a distância E arrotou a altura Sinucar pros camaradas Palidinho no balcão Dominou com os coroas E um truco de ladrão 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 Se esporte é saúde entre uma nova geração Esporte está de respeito, esporte está de tantão O esporte radical tem que ter muita emoção É preciso resistência e muita infolgação Só comida natural, tudo a ti é arreda O regime é rigoroso, a alimentação já quer Ururu, cabelo ruim e cremoso na tigela Torres, com ovo, cruzido, calabres e mortadela Recado a multa semelhante a não perder a concentração E nada que é uma beleza Eu quero replicatório Recado a multa semelhante a não perder a concentração E nada que é uma beleza Eu quero replicatório E nada que é uma beleza Para nós A CIDADE NO BRASIL 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 É proibido parar, é proibido sujar, é proibido fumar Faz o que adianta essa maior sujeira, matou no ar, matou no ar Óbvio se esgotou, se chamegar, é proibido tudo, vou morrer no ar Faz o que adianta essa maior sujeira, matou no ar, matou no ar Óbvio se esgotou, se chamegar, é proibido tudo, vou morrer no ar É proibido parar, é proibido sujar, é proibido fumar É proibido parar, é proibido sujar, é proibido fumar É proibido parar, é proibido sujar É proibido fumar É proibido parar, é proibido sujar É proibido fumar A vida passa nas noventa e não sei disparo, só fingir que não vê E confia brava, mas que destino? E dessa vez não atender Dois de espíritos, mente a queirada Caráter do idoso, intenção mascarada E a reação do vale, visão limitada A justiça da nossa liberdade castilhada Sem os humanos, pessoas ou monstros Constrói o mundo de merda e batada Histórias mortas, seus heróis vão junto Eu não abro o futuro, pra mim nem você O mundo virá de ponta cabeça Se o mundo virá de ponta cabeça Se o mundo virá de ponta cabeça A vida passa na sua frente E não sei disparo, só fingir que não vê E confia brava, mas que destino? E o fim dessa vez não atender Dois de espíritos bonitos, mente a queirada Caráter do idoso, intenção mascarada E a reação do padre, visão limitada A justiça e ganância, a liberdade castilhada Caceres humanos, pessoas ou monstros Constrói o mundo de merda e batada Histórias falsas, heróis vão junto Não há futuro pra mim nem você Se o mundo virá de ponta cabeça Eu não abro o de jéu, eu não abro o de jéu Se o mundo virá de ponta cabeça Eu não abro o de jéu, eu não abro o de jéu Se o mundo virá de ponta cabeça Eu não abro o de jéu, eu não abro o de jéu Se o mundo virá de ponta cabeça Eu não abro o de jéu, eu não abro o de jéu É clássico, 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 é clássico Mas que merda, mano O clássico da banda é escroto Oriente Médio Oriente Médio Oriente Médio Oriente Médio Contado, maldito, só com a rota Nesta conversa da paz Que ainda existe em fanatismo Religiosos, interesses, econômico Arribas que a planta é vida Nesta velha de oriente A guerra total está prestes a implanter As conversas mutiladas, nunca mais o meu sorrir Católico, cristão, muçulmano, ou judeu Uma guerra hipócrita, mata em nome de Deus Caio de si no humano, na rodão, na fronteira A jornada é inquisil, pipete, descometa Caio de si no humano, na rodando a ponteira A jornada é inquisil, pipete, descometa Oriente Médio Oriente Médio Oriente Médio Oriente Médio Oriente Médio A guerra total está prestes a explodir As conversas mutiladas, nunca mais o meu sorrir Católico, cristão, muçulmano, ou judeu Uma guerra hipócrita, mata em nome de Deus Caio de si no humano, na rodando a fronteira Tramada em 15 e o pipete desconecta Tarde do sino normal, dando a fronteira Tramada em 15 e o pipete desconecta Oriente Médio, Oriente Médio Oriente Médio, Oriente Médio Oriente Médio Somos bêbados, sujos e malditos Não atravesse o nosso caminho Somos bêbados, sujos e malditos Não atravesse o nosso caminho Esgoto corre em nossas veias Esgoto invade a sua cabeça Esgoto corre em nossas veias Esgoto invade a sua cabeça Esgoto grie, gostado do rotor Bebendo todas, arrumando confusão Esgoto grie, gostado do balcão Bebendo todas, arrumando confusão Esgoto gosta de comprar em um pego Bebendo sardinha, cheio de um carrego Esgoto gosta de comprar em um pego Bebendo sardinha, cheio de um carrego Bebendo sardinha, cheio de um carrego Bebendo sardinha, cheio de um carrego Bebendo sardinha, cheio de um carrego